E agora eu trouxe pra vocês um resumo, basicamente, de tudo isso que eu falei. Eu vou mostrar tanto as vantagens de se treinar em baixo carboidrato, quanto as desvantagens quando a gente treina em baixo carboidrato a longo prazo. Um resumo de tudo isso antes da gente entrar na parte do caso clínico, tá? Pra vocês entenderem isso bem direitinho. Eu já separei papel e caneta, viu? Que a melhor hora tá chegando. Exatamente, tá chegando esse momento. E essa parte também é bem legal, né? Então, eu vou citar tudo pra vocês entenderem direitinho, né? Então, vamos lá. Em relação às vantagens que a gente tem quando a gente inclui, encaixa na dieta do paciente, dias pontuais a curto prazo de baixo carbo. Melhora a via de sinalização da MPK e PGC1-alfa, que é justamente aquelas vias metabólicas que vão aumentar a oxidação de gordura corporal. Certo? Favorecendo a biogênese mitocondrial, que já vai realmente estimular essa oxidação. Maior capacidade oxidativa, né? Melhora da oxidação de gorduras, tá? Então, essas são as vantagens que a gente tem de encaixar a curto prazo esses dias de baixo carbo. O que a gente pode ter de prejuízo, né? De ponto negativo, vamos dizer assim, quando a gente mantém esse paciente por muito tempo nesse baixo carbo. Redução da força e do desempenho, o que já vai dificultar os ganhos de massa magra, certo? Comprometimento do sistema imunológico, que era exatamente isso que a gente estava falando, né, Vitinho? Você fazer um treino de alta intensidade, eu já testei isso até comigo, né? Foi tentar treinar em baixo carbo, no outro já estava gripada. De lei. Então, assim, você compromete esse sistema imunológico do seu paciente. Redução da taxa de oxidação de carboidratos e favorece o aumento, a quebra de degradação de proteínas, redução de massa magra, tá? Aumento dos níveis de cortisol e prejuízos dos níveis dos hormônios reprodutivos e tireoideanos. Ou seja, você reduz a taxa metabólica desse paciente, aumento dos níveis de cortisol. Vai fazer com que o paciente fique mais estressado, mais ansioso, dificulte a adesão na dieta, tá? Ou seja, não é que seja ruim esse baixo carbo. Ele a curto prazo vai trazer benefícios, mas a longo prazo ele vai trazer uma série de malefícios, certo? Então, eu trouxe isso para distinchar para vocês. Já o alto carbo, o que a gente teria de positivo quando a gente coloca na dieta do paciente dias pontuais de alto carbo e o que a gente teria de desfavorável? Primeiro, os pontos positivos, né, desse dia de alto carbo. Vai gerar um aumento da força e desempenho de exercícios de alta intensidade, tá? O que já vai contribuir para o aumento da massa magra, porque o paciente vai treinar mais intenso, ele vai conseguir pegar uma carga maior, já vai melhorar em relação a isso. Melhora da adesão ao planejamento, que era exatamente isso que a gente estava falando, né? O paciente ter ali o seu carbo em momentos pontuais, ele vai ficar realmente, vai aderir melhor, né, a esse planejamento alimentar. Redução dos níveis de cortisol, então se o paciente ele vem numa dieta muito restrita, ele já existe uma tendência de ficar mais estressado. Quando ele coloca ali pontualmente os dias de alto carbo, já reduz o cortisol, ele já fica mais bem-humorado, né, tem esse benefício também. Maior saciedade, a gente já conversou sobre isso, efeito anabólico da insulina, certo? Então, principalmente depois do treino, a gente, é um momento super propício para você inserir uma quantidade maior de um carboidrato, até mesmo com índice glicêmico mais baixo, mais alto, para conseguir realmente aumentar de forma mais rápida esses estoques de glicogênio, certo? E o ponto que seria desfavorável da gente manter esse paciente sempre em uma dieta com carbo muito alto, é exatamente aquilo que a gente falou no início, é que isso dificulta o controle dos níveis de percentual de gordura, né, principalmente numa dieta onde ela é voltada para hipertrofia, que ela já está hipercalórica, você manter o paciente todo dia com carbo muito alto. Isso pode dificultar a redução do percentual de gordura, tá? Então, ele não fica com composição estética tão bacana, e piora da sensibilidade à insulina, tá? Isso a longo prazo, certo? Ok, gente? E aqui, antes da gente entrar na parte do caso clínico que está chegando, acho que já é o próximo slide, eu trouxe para vocês o que a gente precisa entender realmente antes de fazer, traçar essa estratégia, né, com o paciente. Primeiro que a periodização, ela é uma estratégia eficaz para manter a flexibilidade metabólica e a intensidade do treinamento, como a gente falou, quando a dieta encontra-se baixa em carboidratos, o ideal é a gente reduzir a intensidade do treinamento, enquanto que durante o período em que a disponibilidade de carboidrato da dieta encontra-se alta, é o momento da gente encaixar os dias de treino de alta intensidade, justamente para que, por exemplo, você não encaixe aqueles dias de alto carbo na semana errada, no momento errado, e ele não tem um prejuízo de função imunológica, né, e etc. É aconselhável deixar os pontos fracos do físico para serem treinados nos dias de alto carbo, tá, que é um ponto que eu levei totalmente em consideração, nesse caso clínico que eu vou mostrar para vocês. Outro ponto, as quantidades de proteína e gordura, elas podem mudar ou manter constante na dieta para facilitar, como a gente estava conversando, eu prefiro mudar, que é justamente para no risco abaixo do carbo, o paciente ficar mais saciado, então, pode manter constante, mas no meu caso, né, eu prefiro mudar, o Davi acho que também, né, então, é mais interessante. A gente bota no dia de alto carbo, diminui um pouquinho proteína, diminui um pouquinho gordura, e no dia de baixo carbo, a gente aumenta um pouquinho proteína. É, e lembre-se que o déficit calórico, então é sempre bom vocês lembrarem, ele continua sendo mais importante para a perda de peso, mesmo que você mude a proporção dos macronutrientes, a gente tem que ter esse controle do déficit calórico da dieta, tá?